Fala jogadores, seja bem-vindo a mais uma gameplay de Free Fire É, hoje vou estar falando para vocês aqui sobre a nossa guilda E logo na sequência vamos estar jogando um CS Estou no Elite e o negócio está daquele jeitinho Estou quase pegando Elite 99, vamos ver como é que vai o esquema né Então, antes disso convido você para deixar o like e se inscrever no nosso canal E também, se você é uma pessoa que gosta de Free Fire E gosta de ter eventos, essas coisas, participar de eventos de guilda e tal Disputar contra outras guildas Então, convido você para participar da minha guilda Mas, não é assim que você já vai entrar direto na guilda Você vai passar por um teste Bom, tem um grupo aí na descrição do WhatsApp Você vai entrar lá e vai falar, quero participar da guilda Aí se tiver gente lá para estar tirando o X1 Quem ganhar o X1 vai estar entrando na guilda Então, vai ser assim A nossa guilda aqui tem vaga suficiente para você Pode observar aqui que temos apenas 5 membros né Comigo e mais 4 né Então, o espaço dela é de 50 pessoas Você pode estar vindo aqui e participando O nosso esquema aqui dentro vai ser assim Vai ter CS, vai ter X1, vai ter campo aberto Tudo na salinha e tudo que for fazer dentro aqui da nossa sala Vou gravar e postar aqui no YouTube Para estar divulgando o trabalho de vocês Eu ajudo vocês e vocês me ajudam Porque, de repente, você tem um potencial bem top aí E ninguém conhece Então, vou estar trazendo aqui no canal do YouTube Por mais que comecei agora com o novo esquema de Free Fire E vocês sabem que meu canal não é disso Era de jogo de fazenda E acabei mudando Inclusive, se você é uma pessoa que gosta de jogo de fazenda Na descrição tem o meu novo canal De jogo de fazenda e novidades e tal Então é isso aí, rapaziada O convite tá aí O grupo do WhatsApp tá na descrição Quem entra lá Você vai ter que passar por um teste Disputar o X1 Se você ganhar, você entra Se você não ganhar, fica pendente Quando entrar o outro, você vai disputar o X1 até conseguir Fechou as vagas Aí vocês vão ter que treinar, treinar Para estar participando da segunda guilda Que isso é futuramente Então, vamos lá Vamos jogar um CS agora Insano Tamo junto, é nóis Estou parecendo que estou jogando lá na Rússia O negócio aqui tá insano E tem, 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 tem Derrubei mais um aqui, ó Rapaz do céu O negócio aqui não tá fácil Vamos ter que arralar um kitzinho aqui Não vai dar certo O Omelian já pulou Já tô com a foissona na mão Vou partir pra cima Vou dar uma foissada na nuca desse Omelian aqui, ó Toma É, mais um O outro também É isso aí, ó A habilidade não vai salvar você não Que doidão Olha só, não aguentou O primeiro round é nosso Estou avançando aqui pela direita O Omelian é avistado Tem, 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 tem Muito dano, muito dano Derrubei Finalizar Killzinha nossa Se movimentando pra lá e pra cá Porque os Omelian é demais Killzinha avistada Muito dano, muito dano Muito peito Aí, ó Gelzinho Gelzinho em pé Outro Muito dano, muito dano Finalizado É isso aí, ó O parceiro já derrubou também Avistando outro aqui no canto Aqui, ele tá pensando que ele é quem? Ó, a foissona na mão Pulema por cima Puxa, ama a foissona Eita 117 no bichão Vamos lá Negócio aqui não tá fácil não, rapaziada Ali, ó Muito dano, muito dano O parceiro já derrubou já Vamos tentar finalizar Muito dano Aí, ó É isso aí, ó Mais um tá derrubado Outro avistado por aqui, ó Muito peito, ó Agora Bom, agora vai morrer pelo gás aqui mesmo Se sair vai levar Se sair vai levar Levou É isso aí, doidão A minha kill tá lá no fundo Só observando Só olhando pra mim aqui, ó Muito dano, muito dano Derrubado Agora os parceiros têm que avançar pra finalizar Se movimentando pra cá Outro avistado aqui em cima Tão tudo trepado ali falando Eu não vou levar todo mundo aqui, ó Muito dano Muito peito Ó, não usabilidade aqui não Aqui é xandão, pô Ó, aqui é xandão Vou lá por lá Olha só a minha vida Eu tô nem aí Eu quero saber de kill Tô igual aqui Um cão de caça aqui, ó Derrubei mais um Ó o outro ali, ó Mais um Mais credo Vocês não aguentam não, rapaziada Você que tá assistindo Que jogou contra eu Bora x1, rapaz Você tá doido Aqui é xandão Ó, meu mano Você que tá aí, ó Deixa o likezão Tamo junto Bora aqui pro próximo round Começando a segunda queda Olha aqui, ó Muito dano 80, 80, 160 Mas o peitinho tinha que ter caído Mas que coisa Ó, o parceiro já levou aqui Já tá no final já do primeiro round Pronto Aqui é xandão, doidão Bora x1, você que tá assistindo Aqui, ó Aqui, ó Muito peito Tá pensando o que, doidão? Levou mesmo Levou só no coco Mas, credo Fica aí fazendo essas coisinhas aí, ó Xandão tá fazendo melhor que você, rapaz Olha lá, ó Só o leão Só o do zoião Ai, 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 ai Ai, ai, ai Que tiro foi esse? Ele pensou da onde isso aí, velho Ele tá preferindo morrer lá no gás Do que morrer pelo xandão Xandão já tá aqui já no outro round No segundo round Se nós ganhamos esse aqui é o terceiro Os caras não tão aguentando Tô tremendo na batadinha Ó, o meliante aqui na frente avistado Tá pensando que você é quem, meu mano? Muito dano Muito dano Levou muito capite Aqui, ó Já perdeu Levou que ele tirou na nuca Pra que tanta agressividade, doidão? Olha aí Já me levaram, parceiro Parceiro, socorro Me ajuda aqui, ó Parceiro aqui já tá perdido Já levaram um Já vai levar ele também Ô, só tá faltando o xandão mesmo Muito peito, muito peito Tenta até tá a sua capa É, não deu Se o xandão morreu na partida Acabou, ó Ó, o meliante avistado Ó, granada Ei, vem isso aqui, ó Dania Pronto Ativou a habilidade Se trancou no gel Não pode cuidar dessa, rapaz Xandão aqui, ó Gelzão em pé Isso aí, ó Vamos finalizar minha killzinha ali, ó Ah, tá pensando que Vai, parceiro Delete isso aí, ó Delete pro cê pega aí, ó Dano pra você aí, ó Pronto Esse aqui não aguentou Vamos pular pra dentro aqui Porque o negócio aqui tá insano Muito firme Ô, louco Da onde saiu esse homem aí, ó Tá dentro da carreta do caminhão Ah, mete bala Mete bala É tiro Tem, 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 tem Ih, não tô aguentando Ó, granadinha Granadinha Leva tiro Ô, levaram o xandão aqui, ó Parceiro Deleta-se O humilhante que tá ali atrás do gel Finalizar a minha killzinha aqui, ó Bora Aí, ó Humilhante já finalizado Primeira queda é nossa Olha aí, ó Muito peito Muito peito Ó, veio o outro Também quer peito também, rapaz Aqui nós sabe pra peito Mete gelzão em pé aqui, ó Vem, dá cara de novo aí, doidão Ó, o outro lá Só tentando fazer o bugadãozão Aqui não, meu filho Nós sabe da bala Opa Aí não dá, mano Nós tem habilidade Vem aqui, mano Vem Vem pra você ver Ah, não aguentou, né Ficou com medo aí, ó Ficou salvando o parceirinho E levou no coco também, ó Ó, o outro ali, ó Tá do outro lado ali Caçou a águia Pensando que é o dono do mundo Ó, vamos ralar as almas Aqui, ó Não aguentou Toma Vamos partir por trás aqui E vamos meter bala na nuca dele Pronto, os parceiros já levaram Oi, você aqui Muito peito, muito peito Só capieta Mais credo Finalizar aqui o zinho, ó O parceirão dele aqui, ó Pulou do nada Aqui já me deu um tiro na cara Dá uma, tá vendo tudo isso, velho Ah, você que me derrubou, então Vamos aqui, abrigar aqui, ó Negócio aqui, tá quantos? Tá três contra um Nossa, não vai dar nem pro cheiro Pronto, já levaram o Xandão também Ó, tá três a um Mentira, dois a um, rapaziada O negócio aqui, ó O parceirão não aguentou Só foi fazer isso aí, ó Não aguentou Mas agora aqui tá dois a dois Muita bala, muita bala Contra dois não dá Aí é covardia Aí aqui é Xandão O Xandão já foi ficar estressado O Xandão vai arregaçar vocês na próxima, velho Já levaram o parceiro também Tá três a dois O Xandão agora vai vir com sangue no olho Nervoso Vem aqui, rapaz Muito tiro nas costas Muito dano, muito dano Ah, não aguentou Se escondeu atrás do joio E você, parceiro E você, meu mano Ah, agora você tem que dar esse tirinho aí Pra tirar essa habilidade minha, né Bom, parceirão Venha aqui finalizar o bagulho aqui Tá louco É isso aí, ó Mais credo Três a três Brinca, não Ô, meliante, menino Timou pro X1 aqui Então vamos lá Vamos tacar aqui, ó Granadinha de geladinha ali Jogar no rabinho dele Aqui, ó Granadinha também Já pulou daqui Pulou de lá Não viu que eu tô aqui Tacou ali Com o CR7 Já começou a correr Ô, meu mano Não corre não Você vai morrer Você não vai aguentar Com o batidão, não Agora você quer disputar Levou Pronto Só peitam ele Já levei ele também Tá Opa Opa Oi, meu mano Sinto muito Mas é Boinha Tamo junto, rapaziada Gostou do conteúdo? Deixa o likezão Se inscreve no canal Entra no grupo do WhatsApp Para você estar participando Da nossa guilda E lá vem E lá vem Elite 68 Tamo junto E até o próximo vídeo Falou Tudo de bom Tchau 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 Tchau